E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Dada Hort, é o seguinte, rapaziada. Eu estou aqui hoje, mano, no batalhão da polícia militar. Mano, pra fazer o quê? Jogar um futebolzinho, rapaziada. Youtubers versus policiais, rapaziada. Hoje o bagulho vai ser louco, mano. De verdade mesmo. Tô com um pouquinho de medo, né, porque os caras é brabo. Mas aqui, se tratando de futebol, o nosso time, né, Renato? É bom, né? O Neymar do é youtuber, né? É bem que é do youtuber. Vocês estão preparados pra passar vergonha, né? A gente matiza com a gente do chuveiro, hein? Pai é boleiro, pai é boleiro. Boleiro? Boleiro, boleiro, boleiro. O cara que gosta de comer bolo, que faz bolo. Ah, é boleiro, eu faço. O senhor não quer mais não na linha? Não, não, é na linha, é na linha, é na linha. E aí, tá na boa? Tá preparado? Mano, esses meninos aqui é bom, filho. Nós trouxemos exclusividade. A gente nos reforçou, hein? Tirando o Renato, essa é... Você chamou, ó. Chamou o reforço? Não, não, não. O coronel cavalo, o Pront, arregou pra nós. Ih! Você chamou, você convidou. Chamou, chamou. Ele falou assim, Renato vai estar lá, então é melhor pra me passar para o Pront. Ó, o meu desafio de hoje. Na próxima, eu te aguardo. No desafio de hoje, eu vou passar, mano, um belo de uma caneta no Tenente Matias, né? Porque, ó, Matias, aqui. Aqui vai ser tipo só assim, ó. Tomar caneta pra agavir. Não, eu vou falar a real. Esse dia a gente tava voltando aí de uma viagem. A viagem inteira, os caras falando, não, porque o Léo é bom, porque o Léo não sei o quê, o Bruno não sei o quê. Vamos ver, tá? Não, não, vamos ver. Vamos ver. Você vê a nossa linha mensagem. Nossa, boa, boa, boa. Só gracinha. Só gracinha. Ó, o Jota, ó, o Jota. Eu falava você, viu? Eu conheço você. A gente vai massacrar vocês. Eu vou mais nada de você. Gente, aqui, mano. O Léo é do meu time, eu vou dar um bisudo. Você dá um chupão bem naquela... Aqui, ó. Você já sabe, né? Amaneado, a gente vai se trocar, mano. Tá todo mundo se preparando aqui agora. E partiu, mano, jogar um futebol contra os policiais, mano. Quem será que vai ganhar? Policiais não é querendo ofender, nem agredir, nem, nem, mas a gente vai dar um pau em você. Vamos ver, amigo. Um pau. Rapaziada, chegamos aqui no campo. Mano, o Renato já tá aquecendo. Mano, olha como o meu time aquece. E olha do jeito que o time deles aquece, ó. O cara é treinado já pra isso, né? Vou fazer até isso aqui também. Chama, filho. Mano do céu. Faz tempo que eu não jogo uma bolinha, hein, rapaziada? Juro pra vocês. Mano, o campo é grande. Vai, Renato! Coitado do céu, Renato do céu. Mano, ó, qual o que vai acontecer? Bora começar? O plano do nosso jogo inteiro... Ó, vem cá, vamos fazer uma reuniãozinha. Uma reunião de time, vai. Olha lá, os caras estão aquecendo já. É não perder, gente. Não pode perder. Ó, mano, a gente tem que ganhar esses caras, eu juro mesmo. A gente tá aqui, mano... Mas eles não podem usar as forças armalísticas, né? É, porque a força bruta não é bruta, não é bruta. Mas tem também, hein? Força bélica. É. Ó, é de verdade mesmo, gente. Mano, o plano é um só. Mas toca nele, ele resolve. E eu vou dar na canela do Matias. Você toca pra eles, eu vou dar na beira do gol, você toca pra mim. Ó o banheirão. Vou dar na beira do gol. Ô, Mário, ô, Mário. Mano, mas é isso. Mano, Léo, você nunca fez uma estratégia. Tipo, onde eu vou ficar, onde quem vai ficar? Mano, você fica tipo... Do lado do gol mesmo, juro. Igual de atrás. Tipo assim. Você atacou, então? Você atacou. Eeeeeee! Eu sempre quis... Atacando. Eu sempre quis... Isso! Ah, isso. Onde já se viu o celular em canto? Agora vocês dois são os corredores. Quem quer ficar do lado direito e do lado esquerdo? Eu quero ficar do lado direito. Lado esquerdo. Tá, direito. Os dois, esquerdo. Hã? Os dois é cair outro. Os dois é cair outro. Os dois é cair outro. Ah, eu vou cair para dentro e embaixo. Eu vou estar no gol esperando vocês. Mas vocês vão tocar pra mim? Vê lá. Ó, eu vou ficar um pouquinho mais na retaguarda só pra... Tá, demorou. Dá só pra... E o Vitor vai ser goleiro! A cara dele. A cara dele. A cara dele. É, vamo fazer um gol troca porque a gente não tem goleiro fixo, rapaziada. A cara dele. Ai, ai, ai. Bora! Bora! Vamo aquecer antes que esfria. Vamo aquecer, rapaziada. Tá frio. Gente, vamo colocar as gopro e que o jogo comece, mano. Vai ser muito da hora. Matias, tem alguma coisa pra falar aí no seu time? Eu não converso com adversários. Você tá ligado que agora ele tá aqui não... É? Ô, rapaziada! Pega ele! Pega ele! Vai, Renato! Vai, Renato! Pega! 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 Vai, Pega! Vou começar o jogo graças, rapaziada. Vai ser da hora! Vá para o país, vá para o país, vá para o país. Vá para o país, vá para o país, vá para o país. Vá para o país, vá para o país, vá para o país. Vá para o país, vá para o país, vá para o país. 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 Valeu, pincói, pincói e foi. Vem para o Londrino. Vem Londrino. Vem buscar aqui não, hein, gente. Vem lá. 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 Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Rapaz do céu. Ô, Jota, eu tava do seu lado, Jota. O Bruno é bom, filho da puta Cuidado, cuidado Já cansei aqui 1x0, Mike Boa, é isso aí É, vamos cuidar do bate lá Sai, sai Sai, cuzão Pra trás, Bruno Pra trás Pra trás Vem, vem, vem Cámalo Vem, vem, vem Valeu, valeu Ah, meu Deus Nossa, que goleirão Vai, vai, vai Foi mal Volta, volta, volta Foi mal, gente Foi mal Dá no teu meio Dá no teu meio, hein Segura, segura Segura, segura, segura Tira, barba Tira Bobo Bobão Vai Ai Ai, carai Nas costas Ah, comprei Comprar não Boa Boa Balão Essa aí E se eu dar um soco No saco do tenente Ah, quer dizer Tão combinando alguma coisa Errada aqui Tão combinando alguma coisa Errada aqui Galero Tão cansado já Tão cansado, cara Bruna é bom pra carai Calma Saiu já Saiu, saiu, saiu Eu vi Saiu, saiu Saiu, saiu Esses policiais é tudo ladrão Mano, puve Não entra Carai Ei, mãe Não dá Tem três Valeu, Diego Tô dois Tô dois Fui Vai, Diego Valeu 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 Ei Pessoal, hein Botei nóis É, já Não sei, pai Não sei Entra um, entra um Ó, Renato Vem, bro Vem, bro Escura Escura pra trás Vai, mano Vai, cara Ei, Diego Valeu Ei, Bruno 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 Valeu, cara Valeu, Diego Boa Boa Joga, Bruno Joga Ó, Bruno Joga Valeu Sim Valeu Pode ficar ali? Aham, pode chegar Sozinho, calma Calma, calma Tô num meio se quiser Vem, vem, vem Corre Corre-te Corre Que time Time ruim, nossa Viu? Ó Bruno, eu quero ser profissional Não tem nada, hein Tente, tem nada teu, tem nada Chega Barco Chega Barco Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vai descer Caiu, caiu, caiu Acabou Nós Fazer, hein Fazer, hein Segura Segura Valeu Puxa alguém Puxa alguém Caiu, caiu Calma Faz gol, faz gol valeu galera 3 a 1 vamos lá vamos lá dá licença você não tá aqui me comprar aqui você quer agir sozinho eu que treinei aqui eu vou tentar ficar dando falta não tem juiz mesmo o cão na cobertura aqui pegou ah não valeu goleirão acha um Henrique E aí E aí é o 42 e o leu gente tem 42 vamos lá tem muito atacante na hora que ele pega a bola só vem Aham Lembro Vai correr! E ai Vitor? Calmo! Barbeiro, barbeiro AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH AAAAAAAAAAAAH Para! Não, 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 para, 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 tá se jogando, para, para, não, para, sai, sai, tá se jogando, sai, sai, sai daí, sai daí, ei, 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 não, vai parar, vai parar, não, vai parar, o louco, não, ah, o louco, nossa senhora, ele tá doendo a perna dele da bicuda, ele chutou o barbieiro, Olha lá, machucou, não, pera aí, pode bicudar, é valendo bicudar, não, e aí, não, negativo, pênaltiou pelo menos aqui, não, pera aí, ô time, e aí a força, vale bicudar, vale bicudar, é isso, vai usar o estado para fazer isso, aê, calma, relaxa, Depois dessa queda aí, eu lembrei daquele meme do Neymar, não, que Neymar, tem Neymar aqui não, você usou na maldade, Calma, você tá bem? Não, esses caras são comédia mesmo, você só ajuda agora não, mano, relaxa, a gente vai, a gente vai entrar com um processo Eu não vou poder mais trabalhar Renato, não, ah, 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 aê vai ele, aê vai ele, dois toques, daí eu vou chutar a falta dele então, que ele não pode, é bem tópico Eu não vou na barra, eu não vou na barra. Uma chuva dessa. Pode ir uma sim, quer que se foda. Vai! Caralho, esse bolo tá bem usido. Quatro vezes a trave, já. Quero ver! Só vai, só vai, só vai! Ladrão, Bruno! Tá sozinho, tá sozinho! Aí, aí! Bruno, na área! Bruno! Bruno! Vai, vai! Me toca! Ai, papai! Cadê ninguém? Tem dois, tem dois! Caralho! Nossa senhora, tirei demais! Busca Jota, é tua! Ai, caramba! Nossa, nem vi o coronado ali! Morto! 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 Ó o Barbie, ó! É, tô falando assim o caralho! Mas tem de bola! Caraca! 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 4x3, nós tá com 4? 3x3, né? Eu não sabia, Léo. 5x3, 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 não querendo intimidar não, viu? 5x3, 5x3 Ei, volta de novo, Vitor, 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 vitor Vai Coronado, no gol! Vai Coronado, ele dá pra dentro, velho! É pau, Jota! É canto! Boa! Vai Coronado, agora tem que sair! Vai Coronado, no meio, no meio! Vamos, vai! Vamos, vai! Pisa, pisa! Vai, vai, vai! Ai, ai! Ai, machucou! Que porra é essa? Porra é essa? Não, ele me chutou! Nem mexe a pena! Ai, viado, ai, ai! Disposta! Disposta! Vai ter... Vai ter pênalti? Cadê um? Ai, viado, tá doendo quando eu chuto! Tô de olho, Léo! Ei, Léo! Tô de olho em você faz tempo, viu, Léo? Faz tempo, tá? Seis! Seis, três! Viu, tem que tocar direto! 30 direto! Fechou, então! Primeiro tempo! Primeiro tempo, acabou! Boa! Boa! Tchau que nós! Boa, goleiro! Esse goleiro é bom! Dependente, detenente! Vai merda, vai merda, segura aí! Caralho, velho! Vamos, vamos, vamos! Segura, segura! Boa! 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 Boa aí! Boa! O que é isso? Leva agora, tu tá sozinho! Leva, leva, leva! Segura, leve! Segura, leve! Segura, leve! Segura, leve! Segura, Léo! Segura! Segura, Léo! Segura, Léo! Vamos! Eu entendi, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos! Que merda! Pegou na ponteta do dedo! Não! E eu! Veio chutar ali, mano. Eu vi! Vai, pegão! Atrás, André! Meu Deus, meu Deus Sai de lá, sai de lá Sai de lá, sai de lá Sai de lá, sai de lá Ah, sentou, sentou lá, velho E sobrou, tá que cega a bola de novo Tá meu primeiro aqui, gente Ah, não dá Não dá É isso, carnal Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Segura Vem, galera Vai Tá solado Ai Que isso Pode ir Tá louco Caralho Só tem um jogador Caralho Caralho Os uns atrapalham e os outros fazem Não Ele é o melhor gravador da nossa equipe É Graças a Deus, pai Boa Vamos Pra cima, pai Vai, por aí E aí E aí Boa 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 E aí Ah 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 Mais um Toma Vamos lá A Ah 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 Goleirão, 80% desse gol foi seu, viu? Não vou tocar pra ninguém. Sai, sai. Perdão, retrasa aí. Tem ninguém na área, o que tá fazendo? Atrás, atrás. Volta a bola. Por cima lá. Golaço! Golaço! Vai pra cima, pai. Ai. Godeu, galaço! Vai, 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 vai! Pega pra bola! Pega pra bola! Negó! Pega! Pega lá, pega lá, pega lá! Pega lá, pega lá! Eles estão brincando com a gente, galera. Leo, Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. 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 Leo, Leo.